E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês Hoje vamos abrir aqui mais um deck de Pokémon O deck do Blastoise Canhão Torrencial Da coleção Sol e Lua, União de Aliados Um deck bem legal aqui, né? Que complementa um que eu já trouxe aqui no canal, que era do Charizard Versão Copag, 60 cartas Deck voltado totalmente ao elemento de água Vamos abrir aqui e conhecer esse deck Parte aqui de trás, falando um pouco do baralho, né? Então vamos abrir aqui Esse aqui Modo fácil de abrir Você destaca esse pedaço aqui, né? E puxa Assim Aí o nosso deck está solto Tirar aqui Colocar a caixa aqui de lado Aqui o padrão, né? Todo baralho temático vem com uma moeda Coloca a câmera na moeda Não quer focar na moeda Isso, focou A moeda aqui do Blastoise Bem bonita Vai pra minha coleção Acho que é a primeira moeda do Blastoise que eu tenho Bem legal Aqui o código Pra vocês Aqui embaixo Vem o que vem em todo o deck, né? Aqui Falando um pouco da coleção União de Aliados Falando aqui, né? Do GX Aliados Cartas Prisma Cartas GX E aqui atrás O Checklist Mostrando todas as cartas Aqui Um pequeno manual De estratégia, né? Dos decks Aqui o deck do Charizard E aqui atrás O deck do Blastoise Ensinando aqui Um padrão, né? Do jogo Desse deck Marcadores de dano Aqui E a barrinha, né? A fichinha aqui de GX Aqui o Play Match E o livro de regras Que antigamente, né? O livro de regras era esse Jornal gigante Que gigante E atrás dele O Play Match aqui Blastoise e Charizard Ok Vou deixar aqui de lado Nosso Blastoise Versão aqui Foi o exclusivo aqui do deck Você só consegue esse foio Comprando o deck Bem bonitão aqui, né? Blastoise Nossa deck box Do Blastoise Onde vem as outras 59 cartas Canhão Torrencial União de Aliados Vamos abrir aqui Tirar o Lacre Que cobre fácil Vamos ver aqui As cartas Deixa eu dar uma limpada aqui Isso A gente começou aqui Com Farfetch Energia de água Energia de água Energia de água Mais uma energia de água Squirtle Bem bonitinho, né? Essa ilustração dele Acho bem bonitinho Pedioto O Blastoise Esse aqui é a versão Que você consegue tirar Nos pacotinhos, né? Que é a versão Não foio Bem legal Energia de água PJ Imitadora Imitadora Ou copycat Energia de água Psyduck Bola a tempo Energia de água Valentia do Brock Uma carta bem legal, né? Essa ilustração do Brock Eu acho muito legal Bolaninho Mais um Farfetch Wartodal Mais uma energia de água Pidiot Mais uma rara aqui do deck Substituição Energia de água Golduck Um dos pokémons que eu acho bem legal Da primeira geração Rib Energia de água Mais uma imitadora Energia de água Professor Nogueira Mais um Psyduck Energia de água Mais um Squirtle Cintia Outra carta bem legal, né? Que era bem valorizada na época Energia de água PJ Fã clube Pokémon Energia de água Bola a tempo Mais um Golduck Mais um Pidiot Mais uma substituição Energia de água Rib O terceiro Farfetch Se não estou enganado Energia de água Mais uma valentia do Brock Mais um Professor Nogueira Mais uma energia de água Mais um aqui do Pidiot Acho bonito, né? Esse sol aqui no fundo, né? Bem legal Fã clube Pokémon Psyduck Mais uma Cintia Energia de água Mais um PJ Mais um Wartoddle Energia de água Mais um Squirtle Mais uma bola de ninho E encerrando aqui as cartas do deck Do Blastoise Energia de água Então é isso pessoal Esse foi mais um deck aqui no canal Dessa vez abrimos aqui o deck Do Blastoise Canhão Torrencial Na coleção Sol e Lua União de Aliados Aqui o nosso Blastoise Bonitão aqui Foil Como eu digo, né? Infelizmente Decks Então eu estou resolvendo pegar E trazer aqui para vocês Para vocês conhecerem Esses decks aqui no canal Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o Jota Turbo E até a próxima 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 E até a próxima